Meu Deus não me desampara Me mostra o caminho pra eu voar Eu corto a voz das quebradas, conexão de D.A.L. e Marte Daquele jeitão Diretamente é Restante Love Fuck Acordo só e vou com o trapo na procurada Adianta uma melhora pra ver minha coroa bem Sei que é Deus que tá me guiando Eu tô firme e forte lutando Pra cada livramento eu digo amém Vários por debaixo do pano Jogando, me criticando Você vem me mostrando quem é quem Tô tranquilo e vão vivendo Até tô aprendendo a dar valor Ao pouco que a gente tem Ó Deus não me desampara Me mostra o caminho pra eu voar A favela venceu e o moleque do gueto Tá vendo sua vida mudar Ó Deus não me desampara Me mostra o caminho pra eu voar Nós que prevaleceu e o bico se mordeu Pode avisá-la que nós te dá Ó Deus não me desampara Olha marca no beat Só pedra Me mostra o caminho pra eu voar Diretamente é Restante Love Fuck Acordo cedo e vou pro trapo na procurada Eu adianto uma melhora pra ver minha coroa bem Sei que é Deus que tá me guiando Eu tô firme e forte lutando Pra cada livramento eu digo amém Vários por debaixo do pano Jogando, me criticando Você vem me mostrando quem é quem Tô tranquilo e vão vivendo Até tô aprendendo a dar valor Ao pouco que a gente tem Ó Deus não me desampara Me mostra o caminho pra eu voar A favela venceu e o moleque do gueto Tá vendo sua vida mudar Ó Deus não me desampara Me mostra o caminho pra eu voar Nós que prevaleceu e o bico se mordeu Pode avisá-la que nós te dá Ó Deus não me desampara Olha marca no beat Só pedra Me mostra o caminho pra eu voar Diretamente é Retante Love Fuck É o WG Splat Funk, tá bom?